Eu nem sei Nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete E encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Mas eu Eu nem sei dizer o que senti Quando eu acordei E não lhe vi Confesso que chorei Não suportei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Mais alucinado eu fiquei Quando li o bilhete Que encontrei Que encontrei Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Ao fim Estava escrito Num papel de pão Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurem Não me procurem Nosso amor chegou ao fim Yeah